O que é essa? E como era a dança? Agora, tem uma garrafa no meio, a mulher dançando assim, vê de um pouco, botou a garrafa de cana no meio, quem quer dar aquela garrafa, aí vai, paga a garrafa de cana. E o passo, como era o passo? E foi um obrigado, né? É, obrigado sim.